A campanha do bolsonarista Ricardo Nunes está em alerta total com o Pablo Marçal, porque muitos falaram que o Marçal foi mal no debate, nós falamos aqui, não foi, Marçal cumpriu aquilo que ele se propôs, se apresentar para os bolsonaristas, e isso está tirando o sono da campanha do Ricardo Nunes, que agora não sabe se vai se bolsonarizar ou não. Marçal vai tirar votos do Ricardo Nunes e o futuro de Nunes está nas mãos de Datena, se Datena continuar na disputa e melhorar, porque ele foi péssimo no debate, há um risco muito sério de Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno, até porque foi exposto um ponto fraco, o boletim de ocorrência da esposa. Na sua opinião, como foi o debate da Band para prefeito de São Paulo? Ricardo Nunes fora do segundo turno? É possível? E Marçal, foi bem ou foi mal? Então like no vídeo se você gosta desse desespero bolsonarista e se inscreva no canal. Aconteceu, vocês viram na Bandeirantes, o debate para a prefeitura de São Paulo. E o grande chamariz do debate, o grande nome do debate para o bem ou para o mal, foi o Pablo Marçal. Ele foi o que mais repercutiu, foi o que mais chamou a atenção. E nós falamos aqui no canal que o Pablo Marçal havia ido bem no debate. Por quê? Porque ele se propôs a fazer o que ele foi fazer, que era confusão e acenos para os bolsonaristas. Então, todos aqueles que estão avaliando o Pablo Marçal como sendo um candidato convencional de propostas, todos eles estão errados. Porque Pablo Marçal está ameaçando o Ricardo Nunes e a campanha do Nunes começa a ficar com medo do Pablo Marçal. Por que ele apresentou proposta? Não, não apresentou proposta nenhuma. Mas ele fez aquilo que o bolsonarismo queria que fosse feito. Algo que o Ricardo Nunes não sabe fazer, não tem condições e não pode, porque se ele fizer ele perde a campanha. Esse é o ponto central de toda a discussão. Então os ataques do Marçal ao Nunes, ao Boulos, aquele jeito dele falando palavrão, surtiram o efeito que era esperado. E segundo o Bela Megali do O Globo, a campanha do Ricardo Nunes está em alerta com a situação do Marçal. Porque eles avaliaram que o Marçal vai repercutir dentro da bolha bolsonarista. Sendo que o Ricardo Nunes é o candidato do Bolsonaro. Mas Ricardo Nunes não atinge os apoiadores de Bolsonaro em São Paulo. Ele não atinge. Esse é um ponto central de toda a avaliação. A campanha do Nunes também avalia que o Pablo Marçal não vai tirar votos suficientes dele para ir ao segundo turno. Porque ele foi muito radical e tal. Então ele precisaria furar a bolha bolsonarista para tirar o Nunes ao segundo turno. Isso não vai acontecer. Mesmo com o Ricardo Nunes sendo o alvo prioritário do Pablo Marçal. Mas aí que começa o problema, pessoal. Porque tudo vai depender do desempenho do Datena para tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. E essa avaliação da campanha do Ricardo Nunes mostra que, mais uma vez, nós aqui no canal acertamos. Nós acertamos na avaliação do bolsonarismo. Porque mesmo depois de mais de meia década do Bolsonaro no poder, tendo passado de 2018, os caras não entendem o bolsonarismo. Os comentaristas políticos. Porque nós falamos, Marçal foi bem. Ele fez aquilo que foi proposto a ser feito. Ele acenou aos bolsonaristas. Um monte de comentarista político fazendo interpretação como se Pablo Marçal tivesse ido ao debate para fazer acenos à classe média. Ele não fez isso. O pensamento da classe média, dos comentaristas políticos, está tão encrustado que eles não conseguem pensar. Eles não conseguem raciocinar. E a campanha do Nunes está em alerta. Porque eles sabem que Nunes está por um fio. A tragédia de Bolsonaro em São Paulo está por um fio. A derrota de Bolsonaro em São Paulo está por um simples fiozinho. Que é o Datena. Datena foi mal no debate? Foi. Péssimo. Péssimo. Achou que todos os anos dele como apresentador de televisão seriam suficientes para ele poder ir lá falar aquele monte de abobrinha que ele falou. Sem qualquer tipo de conteúdo e desconhecimento da cidade. Agora. Duas coisas. Primeiro, Datena vai continuar na disputa? Nunes torce para que não. Mas se Datena continuar na disputa? E essa é a pergunta cabal. Até quando ele vai ter um desempenho abaixo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque vários outros debates vão acontecer. Nós não vamos ter só dois debates como nós tivemos com a presidência de todos os candidatos, como nós tivemos na presidência da república. Nós vamos ter o debate da Band, já tivemos o debate da Band, vamos ter do SBT e da Globo. Se o Datena melhorar no debate, se o Datena começar a apresentar propostas, ele tem uma estrutura, que é o PSDB. Tá rachado, beleza? Mas ele tem uma estrutura ali. Se o Datena melhorar no debate, começar a apresentar propostas, ser mais substancial, ele tira o Nunes do segundo turno. Se o Pablo Marçal tirar votos bolsonaristas e o Datena começar a se mostrar como sendo o candidato aniviável de centro-direita, o Nunes está fora. O Nunes está fora. E não tem como garantir que o Datena não vá crescer. Porque as pesquisas que estão sendo divulgadas, elas são pesquisas completamente incertas. Por que elas são incertas? Porque enquanto um instituto mostra um resultado, o outro instituto mostra outro resultado completamente diferente. Você tem institutos de pesquisa mostrando um empate triplo, outros institutos mostrando o Datena na quinta posição. E aí? Se você tem um cenário que os institutos estão divergindo tanto assim, mostra que há uma indefinição e uma imprevisibilidade do cenário. Aí você tem que... Ah, mas qual é o cenário dentre as pesquisas que mais está se consolidando, que está se apresentando? Aí tem que ir por esse caminho. Mesmo com tanta diferença. Não é uma posição confortável para o Ricardo Nunes, até porque Tabata Amaral, de um modo muito ardiloso, sórdido, mostrou o ponto fraco do Nunes. O boletim de ocorrência feito pela esposa. Porque por mais que a esposa tenha gritado, falado para não atacar a família, para respeitar a família, tem um boletim de ocorrência. E por mais que o Nunes negue e fale que é falso, existe o boletim de ocorrência. Em 2020, houve esse questionamento sobre o vice do Bruno Covas, que na época era o Ricardo Nunes, sobre ele ter atacado a esposa. E agora, esse caso, se for explorado, o Nunes não vai saber responder. Não vai. Tabata Amaral, ela entrou pouco nesse caminho. Pouco. Na hora que ela jogou a resposta, o Nunes mostrou fraqueza da réplica. Na hora de fazer a tréplica, que a Tabata tinha que vir com tudo para cima dele, ela não foi. Ela não foi. Ficou com medo, talvez? Eu não sei. Mas ela regou. Boulos vai regar? Datena vai regar? Marçal vai regar? E aí? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o problema para o Nunes é que ele não pode mostrar o Bolsonaro. Ele acha que os votos do Pablo Marçal vão ligar para ele no segundo turno. Ótimo. Todo mundo sabe disso. O bolsonarista não vai votar no Boulos. Mas e no primeiro turno? Ele vai esconder o Bolsonaro até quando? Porque no debate ele não mostrou o Bolsonaro. O Bolsonaro é rejeitado por 75% da população brasileira, da população de São Paulo, segundo dados da Quest. Bolsonaro foi derrotado por Lula em São Paulo, São Paulo capital. Tarcísio de Freitas foi derrotado por Fernando Haddad em São Paulo capital. Quanto menos ele mostra a Bolsonaro, mais votos Pablo Marçal tira do Ricardo Nunes. E mais abre a chance para o Datena ir ao segundo turno. Tudo depende hoje do desempenho de Datena. Ele é o fiel da balança de toda essa disputa em São Paulo. E do futuro do Bolsonaro também. O que vai acontecer? Está ficando interessante. Bem interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.